Se for torcedor camarada, todo mês concorre aqui, ao vivo. E vai ter cadeira cativa nos jogos do Havanão. A gente vai dar um banquinho de plástico para o cara sentar onde ele vai ganhar. A gente vai começar a vender os camarotes lá do Havana. É isso. Do lado do campo ali, com cadeia de ferro. Tem um pedacinho na grade, assim, demarcado. Lá atrás, lá atrás. Isso, cara, nós vamos... Vai demarcar. O DJ que chegou no horário 6. Só teve esse caso aí que o DJ está marcado a 1. Chegou quase 8 horas da noite. Quando o truco já tinha lá, a pessoa estava aberta. O único DJ que deu 15 minutos de som. E ainda ganhou a caneca. Olha que beleza. Outro caso que nós estamos juntando. Até montando equipamento. Não, Marcelo. Você não sabe. Eu estava no jogo. A Cida já trouxe o equipamento no Uber. Tipo, uma hora da tarde. Aí ficou o Havana, o futebol clube mesmo. Um equipamento montado. Todo mundo lá. Ninguém sabia ligar. Ele poderia fazer um tutorial de como que liga, né? O vento passando. O vento passando e nada. O Bilão podia ter sinais. Mas como liga, botar o seu peito. O Bilão mandou 6 horas da tarde. E estava trânsito na Marginal, cara. Você entendeu? Eu falei, 6 horas da tarde estava trânsito. Não, e o equipamento estava lá. Tem que valorizar. Tem que valorizar que o bichão foi, nem que chegou tarde. Não foi. Pode falar brincando, mas foi. O duro que ele só tinha que ter mandado como liga. Onde liga? Porque depois tinha a música rolando. Um pendrive lá, né? Eu ia deixar até um gato lá fazendo mix. Fica... Deixar um gatinho aqui, ó. Fazendo... Ficou aqui? Ficou aqui esse garrinho? É, foi... Aí ele deixa lá uma coisa. Ele chega, coloca o som. Chega no retorno. Quem foi, viu? Tem que ir, mas tem que ir. Aí ele foi, deixou o som lá. Começou na segunda música. Cadê o Bilão? Foi fazer o turismo, Renatão. Chega e ainda não vai fazer o que tem que fazer. Voltou igual gato. Voltou igual gato. Voltou igual gato. O som parou. O som parou. Aí ficou mais 40 minutos. Eu atravado. Ele conversando coisas aleatórias por causa do turismo. Elas estão lá no lugar do turismo. Aí, para fechar o programa. Aí o Gabriel estava... Isso é o Havanão. Isso é o Havanão, cara. Aí o Gabriel estava no caixa. Começou a fazer um barulho assim, ó. Do nada. Ouvindo o celular. Os caras estão queimando a mesa do bico. Está queimando a mesa do bico. Imagina os caras. Imagina os caras. Depois de um tour. Depois do tour o dia inteiro. Os caras... Depois de quatro idas. Na Jamaica. Os caras procurando a queimadura. O Gabriel não com o bagulho no ouvido. Eu encerro o programa de hoje com esse caso que aconteceu. E eu no barco. Olhando toda essa situação. Aqui no túnel. Aquele movimento. Ai, gente. Vai ter que ter o corte. Não é possível. Você tem que trabalhar com a história, cara. Eu vou botar os dois últimos comentários e vou encerrar. Está bom demais para a conta.